Fala Dev, aqui é o Fernando, analista de integração da NS Tecnologia e nesse nosso quarto vídeo sobre o processamento de MDFE em C-Chart eu quero te mostrar algumas outras funcionalidades que estão nessa nossa biblioteca em C-Chart para facilitar ainda mais o teu trabalho com o MDFE. Primeiramente, eu quero te mostrar uma consulta de MDFs não encerrados para que tu possa organizar toda a logística e todo o controle dos documentos fiscais emitidos. Nesse caso, eu vou te mostrar como é feita essa requisição. A gente tem aqui a classe Util MDFE, que é onde a gente construiu para demonstração todas as chamadas desses métodos. A gente vai utilizar então o consulta não encerrados. Para fazer essa requisição, basta tu enviar a UF, de onde está o teu emitente o ambiente, nesse caso homologação, mas em produção também é a mesma coisa e o CNPJ do emitente. A partir daqui ele vai fazer uma listagem de todos os MDFs que não foram encerrados por este emitente e eu vou te demonstrar isso agora. Pode ver então que aqui no retorno, eu já tenho ali uma listagem de todos os MDFs que não foram encerrados. Eu tenho aqui um array, onde ele me mostra a chave do MDFE e o número de protocolo dele, que são os dados necessários para fazer o encerramento. Nesse caso, eu tenho nove MDFs não encerrados para esse emitente. A próxima funcionalidade que eu quero te mostrar é uma prévia do MDFE antes dele ser autorizado para que tu possa conferir ou até verificar alguma informação. Para poder fazer a geração dessa prévia, a gente vai utilizar o mesmo layout XML que a gente utilizou para fazer a emissão e eu vou te mostrar agora como que é a prévia desse documento. Pode ver então que na nossa string prévia MDFE, a gente recebeu no retorno uma string em base 64 para a gente poder fazer a visualização desse PDF. Eu vou copiar ela. E tu pode ver que aqui é uma pré-visualização de como que vai ser emitido esse MDFE. A partir daqui tu pode corrigir ou verificar algum dado, se está tudo corretamente, antes de tu fazer a autorização do MDFE. Além disso, para a gente finalizar, eu tenho um outro método que eu gostaria de te apresentar, que é o consultar situação MDFE. É uma consulta que a gente pode realizar para verificar uma situação de um documento que já foi autorizado. Nesse caso, a gente monta uma requisição a partir de uma classe. Como tu pode ver, a nossa consulta situação REC MDFE é construída em cima dessa classe, com os CITREC MDFE e a gente usa os seguintes atributos. A chave do documento, a licença do CNPJ e também o tipo de ambiente. Na chamada, é muito semelhante. A gente vai enviar o objeto e também o modelo do MDFE, nesse caso 58. Eu vou te mostrar qual é o retorno que a gente obtém desse método. Então, pode ver ali que a gente tem o status 200 e o motivo nos indicando que foi feito com sucesso. No retorno dessa consulta, a gente pode ver também que temos aqui a informação do documento que foi autorizado e também dos eventos que estão sobre esse MDFE. Inclusive, um evento de inclusão de condutor. Então, Débio, todas essas funcionalidades que a gente apresentou é para ainda mais facilitar, não somente o teu desenvolvimento, mas também todo o teu trabalho ao redor do MDFE. Pessoal, chegamos então agora ao fim da nossa série, o processamento de MDFE. Foi mostrado aqui através do C Sharp. Como eu falei no início dessa série, todo o código aqui utilizado está disponível no GitHub. GitHub, você pode acessar livremente. A nossa documentação também, você vai ver que ela é impecável. É uma documentação que pode te entregar detalhadamente aquilo que tu precisa saber para integrar com as nossas soluções. Você vai encontrar solução de CTE, MDFE, como é o caso aqui, mas também NFCE, NFE, CTOS, enfim, qualquer outro documento aí que a gente utiliza, você vai estar encontrando lá. Se fizer sentido para você ter uma solução que te entrega maior estabilidade, uma maior segurança das informações, que se preocupa com o atendimento, tanto depois de a solução estar implementada ou como no processo de integração, se isso faz sentido para você, entre em contato com a gente. Tem aqui na nossa descrição os canais de comunicação com o nosso setor comercial e com certeza a gente vai ter o maior prazer de alinhar o teu software conosco, de entender da tua solução e do teu negócio para que possa fazer sentido as nossas soluções trabalhando juntas. Então, obrigado pela tua presença, pelo teu tempo de estar aqui conosco e nos acompanhar nessa série de vídeos e um abraço, nos vemos na próxima série. Até mais, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho